Capturar presas e escapar de predadores são os principais determinantes da sobrevivência. E enfrentar esses desafios resultou na evolução de extrema habilidade atlética em todo o reino animal. Embora a mídia popular geralmente se concentra em casos em que os predadores matam e consomem presas com sucesso, estudos de campo detalhados indicam que as presas geralmente são bem-sucedidas em evitar ataques. Em alguns lugares, foram realizados estudos que chegaram em taxas de sucesso de predador tão baixas quanto a 1 a 5%. Alguns animais, como o javalis africano, são ótimos em escapar de ataques de diversos predadores. Hienas, guepardos, leopardos e até leões podem atacá-los. Eles possuem duas formas de escapar. A primeira é correndo muito e a segunda é entrando em tocas onde eles podem passar horas escondidos. Quando esses porcos não percebem mais o perigo ao redor, eles acabam saindo de suas tocas. No entanto, algum predador pode estar apenas esperando esse momento. Assim como o caso a seguir, onde um leopardo paciente passou um bom tempo esperando os porcos saírem da toca e foi recompensado. Essas imagens incríveis mostram o exato momento em que três grandes javalis saem de sua toca. Mas os javalis não sabiam que o leopardo estava atrás deles esperando. O grande felino ataca e agarra um dos javalis com uma mordida em sua garganta. O porco luta contra o felino que fica agarrado em seu pescoço. Em pouco tempo, o porco já perdeu a consciência e se entrega à morte. Dessa vez, o leopardo esperou o momento certo para conseguir seu prêmio. Tchau. Tchau.